Olá amigos do Face, dia 9 de novembro de 2015 Gostaram do visual? Cabelo cortado, barbinha feita, a melhor né? Já falaram Estou de brava 2002 do Marcos, aquele que eu desamassei a mini frente Do parafuso, estava pegando a serpentina do ar-condicionado Ele teve um problema, o carro começou a morrer Ele conseguiu trazer o carro aqui, depois que o carro estava aqui e já não pegava mais Pois bem, vamos lá Esse aqui é o cara, como diz o Diego Velocímetros Brava 2002 já com coletor de plástico Motor 1.6 16 válvulas, o mesmo que equipa o Palio Um pouquinho melhorado né? E nós temos um problema intermitente de pega, funciona, morre Depois da partida pega de novo e era afinal só um problema de marcha lenta Achei que fosse motor de passo, até que eu fiquei de mexer nesse carro no outro dia Fui funcionar e percebi que ao pisar no acelerador ele não progredia E o defeito era intermitente De vez em quando funciona, de vez em quando não funciona Coisa para deixar o mecânico assim louco Suspeita de motor de passo, fiz as medições Suspeita de sensor de borboleta Não tem nada a ver, a princípio eu pensei que fosse pelo problema de morrer Porque se ele manda o sinal errado pro módulo Pode ser que faça morrer Ele tem que estar no mínimo entre 0,6 e 0,64, 65 volts Na posição de marcha lenta Mas o problema era esse cara aqui Sensor de rotação Essa merda aqui Tá com problema intermitente Quando eu fui medir Estava com 1240 e poucos ohms 1246 Fui medir depois Escala A escala varia Olha lá, 1200 Nananã, nananã, né E fiz um outro teste também Que é interessante, vou mostrar pra vocês Foram feitas medições De resistência Pode ver que essa porra aqui funciona de vez em quando Né Sendo que ele tá conectado Isso aqui é um mau contato do terminal Olha lá Olha lá Agora fez Tá vendo? Olha ele medindo O outro teste que eu fiz dessa coisa aqui Foi colocar na escala de volts Eu seguro a peça Tá vendo? Olha lá Ele devia marcar De vez em quando ele marca Como é que eu fiquei fodido com esse carro? Porque eu fiz esse teste e funcionava Essa porra tava funcionando Eu demorei pra descobrir que era isso O que que eu fiz pra desencargo de consciência? Eu vou arriscar 65 reais E comprei um outro Fiz os testes Batata O motor já está funcionando Agora Qual é o outro problema? O outro problema É que ninguém sabe Que essa porra Usa o mesmo Do Palio 1.6 Se você for pedir Peça pra esse carro E pedir pro Brava Ninguém te vende Ninguém sabe Que essa porra Usa a peça do Palio 1.6 E aqui A aplicação é Palio 1.6 Ninguém sabe Que o do Brava É o mesmo Olha lá Aplicação 7056 Bom O serviço do Brava Foi concluído Desculpem Eu estava irritado Mas Sabe Existe tanta Pobreza de informação na net Quando a gente precisa de alguma No caso do Brava Eu percebi Que é meio complicado Poucas pessoas Publicam algum tipo de informação Então vamos lá O sensor colocado Foi o 7046 É aplicação para motores 1.616 Tanto pra Palio Como pra Brava Com ar E sem ar condicionado Com o sem ar condicionado É o mesmo Tá Não existe Por exemplo Catálogo De aplicação Pra esse sensor Pro Brava Porém tem o catálogo De aplicação Para o motor A motorização Sim Tem Outra coisa Alguns Falam que a resistência Desse sensor Né É de 700 De 0,6 Não De 600 a 750 ohms Mentira 1350 Quem falou Que é entre 600 E 750 Está enganado É 1350 Mais ou menos 10% pra mais Mais ou menos 10% pra menos Cuidado Probleminhas de Mal contato E intermitência A medição primeira Que eu fiz Que me deixou confuso Bateu tudo Certinho Aí vai daqui Vai dali Vamos arriscar Uns 65 reais Vamos colocar a peça Pra ver Beleza Fui medir a peça Coloquei terminal Positivo e negativo No multímetro Tá lá 1350 Outra coisa Coloquei na escala De tensão E passei uma peça Na ponta do imã Ele tem que marcar Ele tem que oscilar Tem que marcar uma voltagem Ele marca até 30 35 volts Dependendo da posição Que você passa Ele dá aqueles picos De voltagem Fui fazer com o velho Coloquei lá 1246 Mais ou menos 10% Aí eu percebi Que em certo momento Já não tinha mais Medição de Resistência Mal contato Insisti mais um pouquinho Passei pra escala De voltagem Passei uma ferramenta 30 volts Puta merda Vou trocar essa porra A toa Acho que eu não coloquei Os terminais direito Daqui a pouco Fui passar outra vez Já não media mais Já não aparecia uma porra nenhuma E mexe no terminal pra cá E mexe no terminal pra lá E eu fiz o caralho E deu uma piscadinha a mais Deu um pico de voltagem E parou de novo É essa a intermitência Esse carro quando dava partida Ameaçava pegar as vezes Depois morria Né Então fica aí Quando vocês pegarem um carro Que as vezes pega As vezes não pega Ou que pega Quase pega E para de funcionar Pode ser o sensor De rotação Do motor Tá bom? Fica aí a dica Obrigado pela paciência E até a próxima